Boa tarde dos criadores de xilapa em caixa d'água. Hoje eu vim aqui apresentar para vocês os alevinos aqui ó, que eu soltei aqui semana passada e eu estou colocando aqui e mostrando para vocês que vocês vão acompanhar o crescimento desses alevinos. Olha lá, sozinha para eles aqui ó. Entendeu? Olha lá, só que não está dando muito para ver por causa da claridade, aqui ó. Vocês vão acompanhar o crescimento deles, tá bom? Aí eles estão aqui ó, eles estão com litros. Um não, só uns dois, três. Aí o que eu fiz aqui? Aqui eu coloquei duas gramas de sal por litro. O que acontece? Eu coloquei duas gramas de sal por litro e a alimentação deles eu estava dando duas vezes, é, três vezes por dia. Agora eu aumentei para seis vezes por dia. Por quê? Porque esse ícte se pegar nele sem se alimentar e agora estou alimentando bem. Ele alimentando bem, ele fica com a imunidade alta e já ajuda. Entendeu? Aí eu fiz isso. Eu dou seis vezes por dia a ração deles, os alevinos. É aqui, igual vocês estão vendo aqui, olha lá. Está vendo ó. E muito obrigado aí por vocês. Se vocês gostaram do vídeo se inscreve, dá um like, compartilhe. Tá bom? Aqui ó, estudo aqui se alimentando. Eu fiz esse vídeo também para vocês, meus inscritos aí e aqueles que não são inscritos também, para acompanhar o crescimento dos alevinos. Tá bom? Deus que abençoa tudo. Até o próximo vídeo. Aí, aí, já. Tá bom? Aí, ó. Fica com Deus. Deus abençoa todos. E aí, ó. Obrigado.